Chegou a hora da implantação das vigas de Longarina. Essa é uma importante fase que vai garantir a segurança da estrutura do complexo aqui das torres. Esse serviço tem como meta trazer mais sustentação para a ponte, que irá interligar a Avenida Barão do Rio Branco, suportando os pesos dos veículos que trafegam na área. Ao todo serão 10 vigas, cada uma de 26 metros de extensão e pesam uma média de 37 toneladas. E olha só como as obras do complexo viário só avançam. São 55% dos serviços executados, porque aqui o trabalho não para.